O que as línguas originais revelam sobre a doutrina da trindade? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos o estudo do livro do doutor Milton Torres, que se chama Tentaram a Deus no Seu Coração, a Controvérsia Antitrinitariana. Agora nós estamos avaliando o capítulo 4, que fala do uso das línguas originais em relação a essa controvérsia, sobre a doutrina da trindade e as polêmicas antitrinitarianas. Então assim, todo mundo que é acostumado com a discussão bíblica e teológica e tal, sabe que quando um herege quer revestir a sua heresia de ares de superioridade, profundidade, seriedade e veracidade, ele tem a tendência de apelar as línguas originais da Bíblia para tentar dizer que lá na língua original, no grego, lá no hebraico, lá no aramaico, é assim que funciona, é assado que funciona. Como a maioria das pessoas não tem conhecimento das línguas originais, fica aí um pouco complicado de se discutir uma coisa que a maioria das pessoas não tem conhecimento. Então os hereges buscam se prevalecer da referência a termos bíblicos no original para tentar dizer que a heresia que estão pregando faz sentido e é verdadeira e é correta e etc. Então nesse capítulo o pastor Milton trata um pouco deste fenômeno e ele diz assim que dentro do contexto adventista existe um livro que foi escrito em 1845 por George Burnett que acabou sendo um livro referência para argumentos contra a doutrina da trindade a partir de termos originais da Bíblia, das línguas originais e ele diz assim o pastor Milton que até hoje alguns dos argumentos que esse camarada usava são repisados aí na internet e tal e ele vai dar aí algumas explicações a respeito disso, ok? Ele diz que o Burnett se concentra em objetar a doutrina da trindade com base na análise das palavras Elohim e Erhad assim como do adjetivo tríplice, né? Santo, 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 que alguns usam como querendo dizer, tá vendo? É três vezes citados ali porque é trindade aí o Burnett vai dizer que não, porque aquilo ali é uma mera ênfase e aí o pastor Milton vai entrar em alguns detalhes em relação a estas discussões, ok? Então vamos começar trabalhando do termo Elohim que é o termo mais comum na Bíblia para se referir sobre Deus, né? Quando fala Deus, né? Por exemplo, o Senhor Deus é Yavé Elohim então é o termo Deus e o termo Deus é plural, né? Existe inclusive a palavra Eloá ou Elohê que é Deus singular, né? E Elohim é o plural desse termo e a Bíblia fala de Deus com esse vocábulo plural o tempo todo e aí é uma coisa interessante, assim, né? Veja bem, algumas pessoas olham para isso e tentam querer dizer que não, que o termo não é plural apesar do sufixo plural estar presente que seria o im, né? O im e tal, e aí o pastor Milton, ele coloca várias vezes em que a Bíblia usa o termo Elohim e inclusive fala de deuses no plural de fato então, por exemplo Salmo 82, verso 6 Eu disse, vós sois deuses sois filhos do Altíssimo e deuses ali é a palavra Elohim Outra coisa Deixaram o Senhor, Deus e seus pais que os tiraram da terra do Egito e foram após outros deuses O termo deuses ali, Elohim e etc. Então você vê, né? A Bíblia usa o termo Elohim para falar dos deuses no plural E esse termo Elohim é usado para falar do Deus único da Bíblia o Deus verdadeiro e tal E aí é interessante isso, né? Porque quais seriam as implicações disso para a noção da pluralidade de pessoas em Deus, né? É uma coisa que há que se pensar, né? E aí o pastor Milton vai dizer assim que a Bíblia constantemente e consistentemente usa termos plurais para falar de Deus Então o termo clássico lá, né? Façamos o homem a nossa imagem a nossa semelhança a imagem de Deus E Deus aí, Elohim palavra no plural Depois ele dá alguns exemplos assim interessantes também Por exemplo, Eclesiastes 12, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade E aí o pastor Milton diz que no original a palavra Criador é uma palavra plural Depois lá em Isaías 54, 5 O teu Criador é o teu marido A palavra Criador está lá no original no plural E finalmente é Salmo 149, 2 Regozige-se Israel no seu Criador A palavra Criador também está no plural Aí o pastor Milton diz assim O termo Eloha lhes era disponível que era o termo singular para Elohim Portanto, não se pode explicar o recorrente uso das expressões no plural para fazer referência a Deus a não ser pela consideração que Deus, sendo único apresenta-se como mais de uma pessoa Então, o que o Milton está dizendo é o seguinte Já que existia o fácil acesso ao termo Eloha ou Elohe que era Deus no singular O uso consistente do termo no plural demonstra que já desde o Antigo Testamento já existe a noção embrionária daquilo que vai se tornar lá na frente a doutrina da trindade como que existindo uma pluralidade neste Deus singular Depois o pastor Milton vai fazer uma discussão sobre o termo errad E aí ele diz lá que o Bernap diz que o termo errad quer dizer um no sentido de uma única entidade uma única pessoa que não pode ser uma pluralidade de nada Tipo assim, o Senhor Deus é um lá em Deuteronômio 6, verso 4, por exemplo Então lá é um que só pode ser uma pessoa não pode ser mais nada porque o termo hebraico errad quer dizer um um no sentido numeral e literal e acabou Aí o pastor Milton diz assim que essa forma de avaliar o termo errad é absolutamente equivocada e simples de você perceber que ela está equivocada Ele fala assim, inclusive que é igualzinho no português um um pode significar um singular e um coletivo de coisas em plural Então o pastor Milton dá vários exemplos aqui um casal, um time, uma dupla um povo, uma manada É um coletivo Certo? Então Deus é um A palavra um pode ser usada para o Deus, por exemplo que é uma coletividade de três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo E aí ele vai dar alguns exemplos bíblicos Ele vai falar assim Deixa o homem seu pai e a sua mãe e se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne Então é dois seres que é uma só carne Termo errad ali acontecendo Depois em Gênesis 11, verso 6 Eis que o povo é um O povo Uma coletividade de pessoas É um povo só Termo errad sendo usado para coletividade E tal Então basicamente outro texto aqui Êxodo 24, verso 3 Todo povo respondeu a uma voz Tudo que o Senhor falou faremos Então é todo um povo falando numa voz só Um Uma Errad Então o pastor Milton coloca esses exemplos para dizer assim que o termo errad é usado consistentemente também de forma a significar uma coletividade não somente uma unidade simples matematicamente falando Então quando a gente diz que Deus é um em termos da análise do termo hebraico errad não há nenhuma comprovação de que só pode ser um no sentido assim só ser o pai e não pode ser o filho e o Espírito Santo uma vez que pai, filho e Espírito Santo podem formar uma comunidade que é um Deus Errad Ok? Sem nenhum problema Depois o pastor Milton fala dos argumentos do Barnab a respeito de Isaías 6, verso 3 onde os querubins clamam Santo, Santo, Santo E aí a objeção é que isso é simplesmente uma forma de ênfase não tem nada a ver com o número 3 Deus é pai, filho e Espírito Santo Ok Então assim o pastor Milton diz entretanto que essa forma do Barnab raciocinar é uma pura especulação e uma pura imaginação que não tem nenhum paralelo na palavra de Deus uma vez que quando a Bíblia quer fazer ênfase ela não usa a repetição três vezes mas ela usa duas vezes e por exemplo o pastor Milton dá o exemplo do termo rei dos reis ou do termo vaidades de vaidade vaidade de vaidades então você quer enfatizar uma coisa é o rei acima de todos os reis é o rei dos reis e não é o rei 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 ok ou você quer enfatizar a ideia de que o mundo tá cheio de vaidade é vaidade das vaidades não é vaidade 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 então o uso do tríplice adjetivo pra Deus santo 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 o pastor Milton diz que pode sim conter uma referência à trindade obviamente também não é uma coisa absolutamente explícita a gente sabe que a doutrina da trindade vai ficar unicamente clara no novo testamento com a vinda de Cristo e depois com a vinda do outro consolador que é o Espírito Santo mas de qualquer forma o pastor Milton ele coloca uma coisa assim interessante ele diz assim saber grego ou hebraico por si só não garante que compreendamos perfeitamente os ensinamentos da escritura entretanto é claro que devemos levar essas línguas em consideração então assim porque a pessoa está usando o grego e hebraico primeiro que não quer dizer nem que ela entende nem o grego e hebraico e nem as escrituras ainda que é óbvio que a gente pode estudar essas línguas e devemos levá-las em consideração ao fazermos um estudo mais profundo da bíblia com certeza mas não é porque a pessoa sai usando as línguas originais que você pode dizer olha essa pessoa sabe do que ela está falando muitas vezes estão repetindo argumentos unicamente enviesados para tentar pregar as suas heresias como no caso das discussões que eu já falei para trás e aí ele diz o seguinte em minha opinião de especialista a evidência linguística é absolutamente favorável a uma compreensão triuna da divindade pastor Milton de fato é um especialista nas línguas antigas em especial o grego mas obviamente transita bem dentro do universo do antigo testamento conhece as discussões conhece as análises gramaticais léxicas e etc e etc e etc e coloca aqui a opinião dele como especialista que é o pastor Milton inclusive tem pós-doutorado em grego clássico inclusive já escreveu gramática de grego para quem não conhece eu estou falando não para exaltá-lo como se ele fosse melhor do que ninguém mas só para as pessoas conhecerem sabendo quando ele está falando de línguas originais ele está falando de coisa que ele de fato conhece gosta dedicou a sua vida a estudar é doutor e pós-doutor na área bacana então assim depois ele vai fazer algumas discussões a respeito do novo testamento e ele vai falar especialmente do termo monoguenês nesse ponto ele corrige alguns dos argumentos daquela obra lá a trindade escrita por Rudolf Whedon Jerry Moon e John Reeve onde ele fala assim que a ideia do único gerado no termo monoguenês não precisa ser negado porque na verdade aquilo ali é um contexto metafórico e falando da encarnação no contexto da encarnação Cristo foi gerado por Deus e o pastor Milton deixa claro que esse tema da geração tanto no termo monoguenês como prototocose etc não quer dizer uma geração lá na eternidade onde Deus criou o Cristo não isso essa essa forma ariana de você raciocinar não é uma forma correta em função de que a Bíblia não traz essas revelações que os antitrinitarianos supõem que trazem então eles pegam termos que se referem a filiação de Cristo em relação a Deus em termos da sua encarnação onde Cristo foi gerado por Deus inclusive interessante gerado pelo Espírito Santo é gerado por Deus e alguns querem negar que o Espírito Santo é Deus e de qualquer forma o pastor Milton deixa claro que esses contextos de filiação tem que ver com a encarnação então não tem problema nenhum você chamar Cristo de filho de Deus de Cristo chamar Deus de pai ou de meu Deus e coisas desse tipo uma vez que tudo isso acontece no contexto da encarnação e não está exatamente na discussão da relação entre as pessoas da divindade na eternidade fora do contexto da encarnação ok então aí ele basicamente coloca esse argumento a respeito de monoguenês e na sua conclusão o pastor Milton diz assim que existe plena e material identificação de natureza propósito substância e poderes entre pai e filho nas escrituras nossa segurança não se encontra portanto em agentes humanos que vão tentar interpretar as línguas bíblicas mas na solidez do evangelho de Deus que se fez carne e habitou entre nós então a nossa segurança não está em análises léxico gramaticais dos termos bíblicos x e y com esse viés antitrinitariano que no final das contas demonstra ser facilmente derrubado você vai ver aí o elohim ser um termo claramente plural você vai ver aí o errad sendo usado em contextos plurais também e etc e acabou não adianta ter discussões a respeito de que eu sou antitrinitariano eu não gosto disso ok você pode não gostar mas assim é a palavra de Deus que eu sou antitrinitariano 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 que eu sou antitrinitariano